Música Professora Mary Elbe Queiroz é advogada sócia do Queiroz Advogados, doutora e mestre em Direito Tributário, presidente do CIAT e do IPET e ex-diretora e ex-auditora fiscal da Receita Federal do Brasil. Mary Elbe Queiroz é doutora em Direito Tributário pela PUC São Paulo e mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Pós-graduação na Espanha e Argentina, professora do programa de doutorado e mestrado da Universidade Federal de Pernambuco e dos cursos de pós-graduação da PUC COGA e São Paulo, IBET São Paulo, Universidade Federal da Bahia, IDP Brasília, presidente do Instituto Pernambucano de Estudos Tributários e IPET, presidente do Centro de Estudos Avançados de Direito Tributário e Finanças Públicas do Brasil, CIAT Brasil. Com todos nós, a professora Mary Elbe. Boa tarde a todos. É um prazer enorme, uma alegria. Na realidade é uma emoção estar aqui entre colegas, apesar de ter deixado a Receita Federal. Eu digo sempre que Receita Federal é igual a Maril do Rui, né? A gente reclama, reclama, mas não quer deixar de jeito nenhum. Eu sei que é uma hora ingrata, né? Que a hora depois do almoço dá um soninho, mas obrigada por vocês estarem aqui, obrigada, doutor Décio, pelo convite. E realmente é uma emoção muito grande estar aqui com vocês hoje. O tema que foi escolhido para a gente debater, que é exatamente a questão da tributação e o desenvolvimento, não é um tema técnico assim que normalmente a gente, como auditor fiscal, lide, mas é um tema que merece reflexão. E, de repente, eu estou surpreendida porque as categorias fazendárias, eu acabei de chegar do Rio de Janeiro, onde estive no Congresso da Procuradoria da Fazenda Nacional, agora estou com vocês aqui na FIP, de repente estão despertando por discutir outros temas, que não sejam só os temas corporativos e os temas também técnicos, mas outros temas que digam respeito para a sociedade e para a vida de todos nós. Então, isso é muito bom a partir do momento que você abre um leque de alternativas, de pensamentos, para você contribuir, não só para a arrecadação, como para o aperfeiçoamento do nosso sistema tributário e, indiretamente, para o aumento da arrecadação. Então, é uma coisa muito importante a gente refletir. O que eu vou mostrar para vocês é exatamente um panorama do que é essa nossa tributação e vocês vão descobrir que, na realidade, nós, assalariados e consumidores, quem pagamos mais. E quanto mais baixa a renda, mais pagamos em termos de tributos, por conta da sistemática de tributação nossa aqui no Brasil. Então, é algo que merece realmente a gente pensar de como aperfeiçoar a qualidade dessa tributação. Então, veja, nós temos o impacto dessa tributação no desenvolvimento, porque, a partir do momento, como é concebida essa estruturação da carga tributária, da forma como os tributos são instituídos, tem um viés interessante, como o professor Marcos falou aqui pela manhã, no sentido de que é mais fácil arrecadar, é mais fácil controlar. Mas, até onde isso afeta a questão social e até onde isso implica na justiça fiscal? Porque a tributação não é só o viés da arrecadação. Nós temos que pensar na consequência dessa arrecadação e, a partir do momento que ela se torna tão pesada, que aí distorce a finalidade dela. Por quê? Porque, além dela ser alta, aqui no Brasil a gente não tem uma qualidade do retorno do serviço, ou seja, a questão do gasto público. Todo governante que se candata, independentemente de qualquer partido, em qualquer época, talvez o colega russo, que já passou por tantos anos, que aí para trás ele disse que tem 86 anos, há quem acredita no negócio desse? Então, veja só, todo mundo fala que vai fazer reforma tributária, ninguém faz, todo mundo remenda, não simplifica, não melhora a qualidade do nosso tributo e depois você não recebe o retorno. E a cada novo governo pensa-se numa reforma tributária. Temos remendos, remendos, mal feitos. Por que a questão da reforma tributária empaca? Exatamente por quê? Do lado da fazenda, dos governos, porque a gente confunde muito receita federal, não, é governo. Então, o que acontece? O governo quer arrecadar mais, estadual, federal, municipal. Do lado do contribuinte, ele pensa, como vai simplificar e como vou pagar menos? Então, não fecha esse equilíbrio do discurso. E aí temos sempre uma carga pesada, onde lá o leãozinho vai pesando. Muito bem, o nosso sistema tributário, ele está calcado em quatro princípios básicos. E aí, onde é a dificuldade de se chegar ao sistema tributário? Você tem os princípios tributários, que eles buscam a isonomia, capacidade contributiva, a solidariedade e a neutralidade. É impossível ter neutralidade, embora a tributação mais justa seja aquela tributação neutra, exatamente, que ela interfira o menos possível no consumo, na produção e no emprego. Porque aí você, ao lado dessas questões tributárias, você tem as questões da ordem econômica. Ou seja, temos que tributar, arrecadar, mas tem que haver uma preocupação com o desenvolvimento nacional, com a livre iniciativa, a livre concorrência, o direito de propriedade e com o emprego. Do lado da questão social, temos emprego. Então, você já vê que tem dois polos que têm que ser respeitados, que é essa questão do emprego, a função social da propriedade e a justiça social. E aí vem a grande questão, a federação. Autonomia dos entes federativos, a independência e a partilha de receitas. Então, é difícil você conseguir equilibrar isso e fazer uma tributação, que arrecade, dê para todo mundo ali do lado dos estados e municípios. E essa é a grande briga de toda a reforma tributária dentro do Congresso, porque o cobertor é muito curto, né? Cada um puxa para o lado, puxa para o outro e termina não dando para ninguém, né? E como essa carga tributária hoje está afetando o desenvolvimento? Então, é uma coisa a se refletir. Há pouca adesão social, e aí eu fiquei admirada, né? Que 95%, já usando os dados estatísticos do doutor Marcos, é tributação espontânea. Exatamente, os controles estão cada vez mais eficientes. Hoje, está se fechando um ciclo em torno do contribuinte. E é justo, por quê? Porque quando tem sujeição, alguém paga por ele. Por quê? Porque a receita terá que ser daquele tamanho. Por quê? Porque a despesa é daquele tamanho. Então, por que temos uma necessidade de arrecadar tanto? A ânsia de gastar que gera cada vez mais despesa. Então, só se pensa em gastar mais e estamos gastando mal. Gastando muito, precisamos arrecadar muito. E isso levará sempre a uma carga tributária alta que vai ter que aumentar. Então, isso é um círculo vicioso. Ou a gente para para discutir a questão do gasto público e das despesas, porque a carga tributária, ela é interessante. A nossa carga tributária, eu vou mostrar para você em relação aos outros países, ela pode ser alta e pode ser baixa. Por quê? Porque ela se torna mais alta ainda porque não temos o retorno através dos serviços públicos. Ou seja, há uma fome insaciável do leão de arrecadar.